Dá um recado pro Noite aí. Noite, eu sou um cuzão. Isso aqui é os pagões do trânsito. A gente tá aqui tomando uma. Eu sei que você tá bem também. Mas isso aqui é a galera reunida. Ó quem tá aqui, ó. Aqui, ó. Só morro. Isso aí. Dá um alô pra galera lá de Uberlândia. Ó que sossegado. Bebendo uma Skol. Bebendo uma Skolzinha. Agora mesmo, vamos lá pro 40 graus. Rio 40 graus. Ele quer ir embora. Ele vinha. Beto doido? Dá um alô aqui, ó. Dá um alô aqui. Juzinha. E aí, Ribeiro? Construa um... Uma praga. Eu vou construir um paradigma. Por favor. Um paradigma. Por favor. Enquanto alguns imaginam que o mundo... Não tem a mansão. Não sei. É a gripe A. É a gripe A. É a gripe A. É isso aí moleque. É uma praga. Aplausos. 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 Obrigado.